Os biocombustíveis podem, além do papel deles como vetor energético, ser também uma ponte muito interessante para a questão de hidrogênio, para a questão de efios. E aí, quais que é a vantagem, se eu pudesse sumarizar, de pensar em desenvolvimento de programas de produção de biocombustíveis, novos negócios em biocombustíveis? Primeiro que biocombustíveis e bioenergia, e aí bioenergia entendido como bioeletricidade, como, por exemplo, a geração de energia elétrica a partir da queima do bagarço de cana, ela dialoga com uma série de agendas que são absolutamente fundamentais. Transição energética, que o Wilson bem colocou, há uma necessidade urgente, premente, em função de questões climáticas, de se substituir, em alguma medida, a matriz energética por uma matriz renovável e, em alguma medida, biorenovável. A gente está tratando aqui de desenvolvimento sustentável. Biocombustíveis têm uma pegada de carbono inferior à maior parte dos combustíveis fósseis e, portanto, a utilização de biocombustíveis em substituição a combustíveis fósseis promove uma descarbonização da matriz de transporte, portanto, uma descarbonização da própria economia. Isso ajuda a direcionar o país para uma economia mais verde, para uma economia de baixo carbono. Obviamente, ao se tratar de carbono, existe um link muito interessante aqui com novos mercados, que é um mercado de carbono que está sendo estruturado no país. E aí os biocombustíveis talvez largaram na frente, porque a política nacional de biocombustíveis, o RenovaBio, estabeleceu, de alguma forma, um mercado de carbono inicial no país. Como é que essa política funciona? Cada vez que os produtores de biocombustíveis geram uma certa quantidade do biocombustível, que é comercializado, que é utilizado, e a substituição do combustível fóssil de referência. Por exemplo, pegue o caso da gasolina. Em vez de usar X gasolina, usei X menos Y de gasolina e esse Y é o etanol. Como o etanol tem uma pegada de carbono menor do que a gasolina, ele promove uma mitigação das emissões de gás de efeito estufa de CO2. Então, cada vez que você consegue comprovar, e aí para uma análise de ciclo de vida, que você conseguiu mitigar uma tonelada de CO2 equivalente, os produtores de biocombustíveis passam a emitir um crédito de descarbonização que hoje é comercializado no balcão da Bolsa.